A gente aprende tanto aqui no Benção da Manhã, a gente sabe como é importante, né? Todos os dias nós temos um pouquinho de aprendizado. Quero convidar você a prestar bastante atenção pra você aprender algo muito importante agora pra você passar pra outras pessoas também. Você já ouviu falar no benefício BPC-LOAS? É um benefício, gente, de prestação continuada. É um benefício instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, que contempla idosos a partir de 65 anos. Pra gente aprender mais sobre isso, viu? Esse tema tão importante, que pra quem tem direito a esse benefício, quero receber aqui o advogado Max Godoy, vai nos ensinar, nos explicar direitinho. Bom dia, Max. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo já. Tudo bem também. Max, eu fiquei surpresa, você é muito sincera com vocês, se vocês não ouviram falar, eu também não. E fiquei muito surpresa de saber que existe um benefício pra pessoas acima de 65 anos que não têm condições de receber, né? E eu queria que você explicasse direitinho o que é esse benefício BPC-LOAS. Olha, Dani, muita gente não sabe, né? Então, esse papel de informação é muito importante. Talvez a pessoa não tenha direito, mas conhece alguém que tem. Às vezes tem um vizinho que tem esse direito, quem não imagina, né? O BPC-LOAS, como você disse, é acima de 65 anos, mas também deficientes. Então, uma pessoa que tem uma deficiência, ou 65 anos ou mais, e uma renda inferior a um quarto do salário mínimo... Que significa dos... R$303,00. R$303,00. Então, uma renda inferior a esse valor, ela tem direito ao BPC, e o benefício de prestação continuada. E você disse, né? A lei orgânica da assistência social. Tem muita gente que conhece como LOAS, simplesmente. Ah, você recebe LOAS, recebe BPC, recebe aposentadoria sem nunca ter contribuído. Às vezes fala desse jeito, né? Então, muita gente fala, ah, o meu vizinho aposentou, mas nunca contribuiu. Na verdade, ele não aposentou. Ele está recebendo um BPC-LOAS, né? E esse benefício, ele tem essa característica, a miserabilidade. Então, quando alguém não tem condições de suprir o seu próprio sustento, da sua família, a sociedade como um todo, com a contribuição dela, faz o pagamento dessa pessoa, que a gente simplesmente não pode abandonar, né? Sim, é. Então, tem a característica de deficiência ou idoso e renda inferior a um quarto salário mínimo. Essa renda inferior, se numa casa de cinco pessoas, o total tem que ser essa renda inferior? Isso, a gente vai pegar, por exemplo, pai, mãe, filhos, filhos menores de 21 não-emancipados, e vai calcular todo mundo que trabalha naquela casa. Vai somar o valor de todo mundo e vai dividir pela quantidade de pessoas. Ah, ótimo. E aí, chegando ao valor de um quarto salário mínimo, doutor, não sei quanto é um quarto salário mínimo, né? Sim. Pega hoje 1.212, divide por 4, a gente chega a 303 reais. Ano que vem, pega o salário mínimo, divide por 4 de novo. E vê se a renda da família chega nesse patamar ou não, tá? Tem que somar todo mundo que está trabalhando. Ah, doutor, eu faço um bico. Esse bico conta, tá? Conta também. Você vai contar aí, por exemplo, né? E como que é comprovado um bico? Isso, é tudo declarado. A grande questão é, se você mentir, hoje o governo tem muitos meios para descobrir, né? Você compra uma TV parcelada, você faz uma compra online, financia um carro. Então, assim, como você tem uma renda inferior a um quarto salário mínimo per capita, né? Por pessoa, né? E comprou um carro financiado. Então, se descobrir essa fraude, pode ser obrigado até a devolver o dinheiro. É, então tem que fazer as coisas direitinho, bem organizado, né? Saber se... Olha que bacana, gente. E, assim, às vezes tem pessoas que não sabem disso. Sim. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, muitas pessoas que moram sozinhas e não tem mais parentes, não tem pessoas que podem auxiliar. Às vezes nem condições realmente ali cognitivas para... Mentais e isso. Mas, né, como funciona assim para a pessoa dar o primeiro passo? Onde que ela tem que ir? Só para pontuar, o primeiro caso que eu fiz na Previdência foi o caso de Loas, né? O Sr. Geraldo, ele tinha 67 anos, coletava papelão na rua, ele foi atropelado, né? E aí a irmã dele, que era conhecida da minha mãe, né? Falou, olha, o seu filho faz? Minha mãe falou, não sei, conversa com ele. E aí nós descobrimos o Loas, fizemos o pedido para ele e desde então foi deferido, né? Porque ele morava sozinho, vivia de ajuda, né? Os vizinhos ajudavam, o familiar ajudava. E ele parou de trabalhar, coletando, né? Na idade avançada, ele pôde parar de trabalhar. Até porque ele também estava acidentado, né? E recebeu o benefício dele, né? E ele não sabia, nem imaginava. E o caminho você me perguntou, né? O que nós temos que observar? Primeiro, cadastro único. Tem que estar cadastrado no Cade Único. Então a gente sabe que hoje tem o Bolsa Auxílio Brasil, né? Todo mundo que está cadastrado no Cade Único, a maioria recebe o Auxílio Brasil, né? E o Auxílio Brasil é um benefício assistencial também, só que tem outros requisitos, né? Então cadastre-se no benefício do CRAS, né? Mais próximo da sua residência e fazer o requerimento perante o INSS. Uma coisa que eu preciso pontuar, que a questão da idade é muito simples de comprovar, né? Você junta ali uma certidão de nascimento ou uma certidão de casamento e um documento. E a deficiência? Como que a gente comprova a deficiência? A deficiência para o INSS, ela não traz ali um rol, ou seja, uma lista do que é deficiência ou não. Algumas tem dentro da lei, outras não. Então a gente tem que entender como um impedimento de longo prazo. O que é um impedimento de longo prazo? Dois anos ou mais. Então se você está, por exemplo, com o braço quebrado e o médico diz que você vai ficar 90 dias, não é uma deficiência, porque é um prazo curto. Se você tiver sua perna amputada, por exemplo, é um impedimento de longo prazo, acima de dois anos. E impedimento é tudo aquilo que proíbe, limita você viver em sociedade igual. Então, por exemplo, quem não tem a deficiência, ela consegue se movimentar, se comunicar, se alimentar, viver de uma forma que aquele que, por exemplo, já tem que usar uma cadeira de rodas já tem uma limitação. Aquele que tem uma deficiência auditiva, cognitiva, alguém que tem autismo. Então isso é deficiência. Então você tem que pedir pro seu médico, doutor, o meu filho, o meu pai, eu tenho uma deficiência. O que eu preciso? Um bom laudo do seu médico. O seu médico vai atestar qual é a sua incapacidade, por qual período essa incapacidade vai durar, ou já está durando, e por que que se enquadra ali como algo limitador. Então ele tem limitação de comunicação, tem limitação visual de movimentação. Então isso que tem que ser bem estabelecido, tá? Ótimo. Então os passos são, cadastro único no CRAS, primeira coisa, isso, vai lá no CRAS. No CRAS da sua cidade. Faz um cadastro único. Segundo, requerimento perante o INSS. E nesse requerimento a gente sabe que tem vários formulários, várias pegadinhas que o INSS, né? A gente estava conversando fora do ar que esse formulário, não sabia. E por que que a gente não sabe? Porque infelizmente é a mentalidade como o Brasil de não facilitar o direito do cidadão. É verdade, né? Não facilita. Nossa, é muito importante isso que você está dizendo, né? Então para quem está acompanhando a gente, está ouvindo esse grande direito que muitas pessoas têm e não sabem, então você está anotando aí as orientações do Dr. Max e vai seguindo aí, vai anotando, porque, por exemplo, pessoas que já contribuíram com o INSS, por exemplo. Nós temos algumas situações que é o quê? Aquele que tem qualidade de segurado, que está contribuindo, né? É aquele que nunca contribuiu. E ter o terceiro, aquele que já contribuiu e perdeu essa condição. Tá. Então esse benefício a pessoa não pode, em regra, estar contribuindo, porque ela não tem renda, né? Certo. Ela está vivendo de bicos e tudo mais. E pode ser que a pessoa trabalhou uma vida inteira, contribuiu 10 anos, por exemplo, foi acometido com uma doença e parou de contribuir, né? Então nesse caso, a análise é do BPC. Por quê? Não dá ainda para ele aposentar, porque se ele não estava contribuindo e ficou doente, não dá para aposentar por invalidez, né? A gente tem que analisar, o direito previdenciário, ele é maravilhoso, né? É. Mas ele é bem técnico, né? Tá. Então a lei traz, por exemplo, se você está trabalhando e fica doente ou sofre um acidente, você vai receber um benefício previdenciário, um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez. Hoje chamado benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente. A reforma da Previdência mudou a nomenclatura, né? Mas todo mundo conhece como auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Só que a pessoa tem que estar contribuindo ou em período de graça. Se ela perder essa condição, ela não recebe esse benefício. E o BPC LOS não tem nada a ver com incapacidade para o trabalho, tá? Ele tem a ver com deficiência, são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho clientes que têm deficiência, mas trabalham na condição de PCD. Tá. A questão é a renda. Ela tem deficiência e não tem renda. Não tem renda. É, porque então, você falou bem claro agora e está bem fácil. Então, aqui a questão é, independente da deficiência, é a renda que a pessoa recebe. Os dois. A questão é... Também, é. Independe de se pode trabalhar ou não. Fala, doutor, eu tenho uma deficiência, eu sou cadeirante. Eu posso trabalhar? Pode, pode. Existem vagas para o PCD. Mas, doutor, eu sou cadeirante, eu não estou trabalhando porque eu não consigo emprego e eu não tenho renda. Tem direito ao LOS? Tem. E se depois eu começar a trabalhar? E se eu conseguir um emprego, que é o que eu mais quero, né? Você vai no Cadastro Único, comunica essa alteração e pede para o INSS parar o benefício. Porque você está recebendo um salário hoje, você está recebendo 2.500 reais. Então, a renda sua já não é mais compatível com o benefício. Sim. Até as pessoas acham, é vitalício, né? É isso que eu te perguntar. É para sempre que a aposentadoria ela é, né? É para sempre que a aposentadoria por invalidez, ela tem ali umas revisões, mas em regra ela dura sempre, né? Sim. E o LOS? O BPC LOS não. Não. Porque se mudar a condição... Porque uma deficiência, ela pode ser mais gravosa e pode limitar, né? E a renda, ela é muito mais flexível. E como funciona? De quanto tempo ela é? De dois em dois anos, você tem que se cadastrar, se recadastrar no Cadio Único, atualizar, porque se você não se atualizar, você corre o risco de ter o benefício cortado, até atualizar. E a gente sabe que se você demorar, são cinco, seis meses sem receber o benefício, até o INSS reconhecer de novo. Então, assim, de dois em dois anos, você tem que ir se atualizando no Cadio Único, tá? Para você provar que as suas condições mantiveram, tá bem? Tá bom. Agora eu vou representar os nossos telespectadores, né? Você que está ouvindo essa conversa, falou, Ai, Dani, já complicou minha cabeça esse nome. Mas está aparecendo aqui toda hora, olha, é só você anotar o BPC Loas, né? Tem uma pergunta de devota no telefone, olha que legal. O Dr. Max está aqui para ensinar, para nos ensinar a buscar os nossos direitos. Isso é ótimo, gente, na nossa função aqui do Benção do Amanhã. Vamos ver, então, a participação da devota? Alô, Dona Elza, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Dona Elza? Tudo. Qual é a dúvida da senhora? Bom dia. Bom dia. Tudo. Então, eu fiquei viúva, aí eu dei a entrada para receber a pensão do meu marido, né? Aí que eles me responderam no NSS que eu não tenho direito, porque fazia mais de um ano que o meu marido estava desempregado. E o meu marido contribuiu durante 27 anos do NSS. Eu acho isso que é injusto. Tudo bem, Dona Elza. A Dona Elza é de Guarujá, no estado de São Paulo. Doutor Max, nesse caso, como é? Olha, Dani, a gente que trabalha no ramo previdenciário, né? A gente acaba acompanhando muito isso. Lembra quando eu falei de qualidade de segurado? Sim. O que é qualidade de segurado? É você estar vinculado ao INSS. Instituto Nacional do Seguro Social. Então, você paga para, se algo acontecer, você estar segurado, tá? Às vezes, a pessoa paga por muitos anos e acredita que aquele fato de ter pago por muitos anos garante a ele ou aos seus dependentes a segurança. E não é assim que funciona. A pessoa pode ficar tranquila, 100%, depois que ela aposentar. Então, ela aposentou se eu falecer, a minha esposa, o meu marido está segurado. Então, como o INSS disse que não pagava mais de um ano, ele perdeu a qualidade de segurado. Perder a qualidade de segurado significa você não estar vinculado ao INSS. Mas o caso dela, né? Qual que é o nome dela? Dona Elza. Dona Elza. Da Dona Elza me chamou a atenção a seguinte questão. Ele pagou por 27 anos. Certo. Na regra previdenciária, nós temos que, se você para de contribuir, a lei previdenciária não é tão ruim assim, tá? Parei de contribuir hoje. Quanto tempo eu tenho para ter os benefícios do INSS? No mínimo um ano, ali você está no período de graça. Mas se você pagou mais de 10 anos, que é o caso do marido da Dona Elza, né? Pagou 27. Sim. Se for contínuo, né? Poderia estender esse período até 3 anos. Então, aquilo que a gente conversa, né? O INSS, eu brinco que, né? Se o INSS fizesse tudo certo, eu não tinha trabalho. É verdade. Porque a pessoa ia lá, ela seria bem instruída, o direito dela, se ela tivesse, seria deferido, se não tivesse, seria indeferido. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? É verdade. O INSS, ele nega benefícios para quem tem direito e aí é onde entra o trabalho do advogado, né? É verdade. Para cobrar judicialmente aquilo que a pessoa tem direito. Então, no caso da Dona Elza, ela tem que procurar um profissional da confiança dela. Isso que eu ia perguntar. Para poder levar os documentos, levar o indeferimento do INSS e realmente descobrir se o INSS fez certo ou se fez errado. E o profissional vai analisar tudo e vai falar, olha, Dona Elza, infelizmente, a decisão está correta. Ou, não, Dona Elza, eles não analisaram tal situação. Vamos para a justiça, vamos brigar pelo direito de sonhar. Esse é o caminho, tá? Maravilha, viu, doutor? Olha, achei ótimo. Eu quero agradecer. Gostaria de conversar muito mais, mas eu quero que volte para a gente falar sobre outros temas, especialmente nessa área. Porque a gente precisa saber dos nossos direitos, né? Sim, sim. E a gente fica sofrendo, Dona Elza, olha, então procure, né, doutor Max, advogado, procure uma orientação. É importante, gente, porque se a gente sofre com o desconhecido, sabendo e tendo boas orientações, assim, é outro departamento. Doutor, muito obrigada. Não é de que eu agradeço o convite, Dani. Fico aberta a próximos convites, será um prazer poder ajudar a população nos direitos que ela possui. Excelente, muito bom. Padre Camilo, excelente, né? A gente precisa aprender cada vez mais. A gente precisa aprender cada vez mais.